Fala aí, moleque cara! Tranquilidade, mano! É, tá ligado? Mais um videozinho aqui do canal Skryter Gamer, mano! Tô aqui na conta do Anderson Piersack! É, mano! Como não? Tô aqui de soco mortal no mapa Gladiator, que eu nunca joguei nesse mapa aqui em vídeo, tá ligado? Nunca gravei esse mapinha aqui, mapinha show de filhota que veio junto com a atualização do tijolo dos Paranáui lá dos pedreiros, tá ligado? E vou tentar fazer uma gameplayzinha maior do que com o suco mortal nesse mapa aqui, por quê? Por quê? Por quê? Porque nós é louco, meu camarada! Só na porrada não tem um limite, meu camarada! Eu sou só com a cara dos caras aqui, ó! Vem! Vem com o pai, vem! Que viado! E, mano, Anderson Piersack criou um clã, tá aqui, ó! Eu sou só com a AG Pepsi-CN, se você quiser entrar no clã e a gente tá recrutando, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a minha page, que vocês curtirem lá e falarem se vocês querem entrar, ou então dá pra ir lá e diz que você viu no canal do Skryter Gamer, que vai ser show de filhota, meu camarada! Tamo juntas! Tamo juntas! Tamo juntas! Tô aqui, tá ligado, vem! Deu ruim pra cascada aqui, vem! Vem aqui, vamos só esperar, ó! Cadê vocês? Vem, vem, vem! A sala não vai encher o outro, porque que a temporada não tem limitado de ex? Vou ficar por outro, eu não vou, tá ligado? Vem! Essa capaninha de merda aí, ó! Tem que tomar só um porradão! Fudeu! Trouxa! Vem! Vem com essa faca, que cê vai tomar no cu! Seu bosta! Fica oi, seu bosta, tá bem? Não é trocou de Paran... Não, trocou não, pera, vem pro pai aqui, meu Paranôe. Tomou. Tomou. Ih, tô easy, tá easy. Tá easy, piso, meu mosquito. Pode pegar essa katana aí que vai tomar socão também. Só na porrada não tem limite. Ah, viado, não precisa pular não, velho. Como assim? Vem, vem de kataninha, vem, seu piadinho. Só porrada, ó. Só na porrada não tem limite, meu camarada. Vem aqui, fiadinho de corpo, né? Vem aqui, calmo. Vem aqui. Vem aqui, você. Vem aqui. Beleza, o cara mira pra um lado e me acerta, cara. Toma, mira a cara. Tá com o pizinho de bosta, mano. De pouco não, de katana, velho. Não é de katana, não é de katana. Ih, deu mole. Ai, caralho. Eita puta, como assim? Ai, deu ruim. Putz, eu senti uma pasada lá no inferno. É todo o barra aqui. Vou acabar o vídeo aqui pra poder não ficar negativo. Cadê? Vem. Puta, fodeu. Ai, caralho. Sai, velho. Toma, mira a cara. Sai, velho. Vem, tem padrinho, vem. Ih, cara tá lagadão, hein, meu camarada. Tá na internet boa na sua casa aí, cara. Como assim? Vem. Cadê o cara fugiu? O viado fugiu. Por aí, Andrão, é? Ah, véi. 13 barra 7, véi. Vem. Putz, que fodeu. Vem. Uh, só vem. Não precisa pular não, meu camarada. Se você pular, eu te acerto onde você estiver. Putz, se eu acerto, se eu sou com... Ah, véi. Putz, que fodeu. Cadê? Vai. Esse cara aqui é noob. Eita, porra. Eita, cuzão. Ah, véi. Como assim eu morri com esse cara, véi. Que bosta. Isso não é do outro lado do mundo, né? Qual foi essa? Não vai encher, não. Isso. Não dá facada antes, não, meu camarada. Se não, eu te acerto. Pega no pulo, tá ligado? Vai. Sai, berg. Será que deu ruim? Corre, velho. Pronto, espera acalmar. Tudo bem, vai, vai, vai. Você está chegando no canal e não é inscrito. Puts. Putz, que par... Martelado na cabeça, véi. Dei mole, dei mole. Você está chegando no canal e não é inscrito. Se inscreva no canal, perfeito. Mas a gente começa aqui, nós vamos embora. Certo. Caralho, o cara me dá uma martela de novo na cabeça, véi. Toma socorro na cara, agora. Sai, berg. Tem que dar uma martela. Não me dá sua cara, véi. Não me dá sua cara, porque eu fiquei putz com você, véi. Toma, você tomou o quê? Toma. Ô, abado. Mano, curte a page aí que está aqui na descrição do vídeo para você acompanhar tudo sobre os canais aí. Vai ser shoulder que ficou que encalhou, tá, véi. Toma esse W. Quero pegar esse cara, tá, véi. Quero pegar esse cara, tá, véi. Quero pegar esse cara, tá, véi. Quero pegar esse cara, tá com o martelo, véi. Tem, bitkill. Tem. Não foge não, meu cavalo. Não foge não, porque eu sou uma parada, não tenho limites. Vem aqui. Vem aqui. Quero pegar esse cara, tô com o martelo, cadê. Tô ruim, tô nem vendo. Tomou. Tinha que ia morrer, véi. 22 barra 12, tô galo no paralelo. Ê, véi, é partindo de 12,2. Puta que pariu, mano. Errei, véi. Como assim, véi? Vem. Vem que essa arma tá começando a encher, tá ficando galo. Puta que pariu. Mentira! Mentira que eu perdi pra ir, véi. Pinto que eu sou cão, véi. Eita, tem um cara aqui, véi. Toma. Sai do respawn, meu camarada. Sai do respawn. Vem. Puta. Puta que pariu. Sai, véi. Vem, então, véi. Toma. Dependência que é do martelo aqui. Eita, agora. Toma. Double, meu camarada. Vem que essa martela não. Só que na cara, meu camarada. Eu vou tomar no meu cu aqui, ó. Falei, eu falei. O que que eu falei, véi? Hum, quase que pera. Beleza, essa culpa... É, culpa... Culpe... Broken, cruz. Travou. Travou o jogo. Sai, berg. Dependência que é do martelo. Pera, pera, pera. Espera, porra, seu viado. Ai, deu ruim. Isso, vai, vem, vem. Toma. Vem pro pai. Viadinho, mano. Como assim, véi? Vem, se você é macho viril. Não corre não, mano. Toma aí, eu sou arrumbaldo. Eu quero tu aqui, ó. Seu... Caralho, me deu uma martelada de novo, véi. Vem. Vem, dedo, martelo. Dedo, martelo, mano. Tem um pedreiro do caralho. Ai, deu ruim. Puta, que pariu. Dei mole pra cá. Cateou 28 barra de... 28 barra... 28... 29... Ai, deu ruim. Tem cara aqui nas costinhas. Toma. Deu ruim. Ai, se pega esse soco aí. Esse é o triple kill, taludão. Sai, berg. Sai, lecão. Sai, dá pra dar merda. Sai, do caralho, meu caralho. Vai. Puta, que pariu. Deu ruim. Vem. Quero aquele novo aqui. Ai, caralho. Tem um cara aqui. Fudeu. Corre, berg. Ah, eu vou usar martelinho. Vem. Ah, seu viado. Por que você atrapalha o pará... Vou dar de tudo agora, meu caralho. Vem. Vem aqui, vem aqui. Não corre, não. Uma só uma soltida na cara, velho. Tem um cara aqui. Toma. Só no pulo, meu camarada. Ai, sai do respaldo. Sai do respaldo pra você ver. Sai do respaldo pra essa porrada. Parece que eu tô com uma cu cruzada ali sem querer, tá ligado, né? Nem pra mim. Tem que querer ser filho do martelo. Vem que eu vou dar porrada em você, bifuda. Ai, deu ruim. Tem um cara aqui na coxinha. Tomei no meu cu. Deixei ele em coxinha. Cadê? Toma, meia da cara. Toma esse double. Toma esse triple, vem. Eita, cuzão. Toma. Vem. Ai, caralho. Ah, não é certo não. Não é certo não. Não é certo não. Só é berg. Toma, meia da sua boca, meu camarada. Toma esse double. Ah, e sequência? Sequência. Sequência, meu camarada. Vem. Vem. Tem que eu... Ai, deu ruim, velho. 38 barra 22. Tua galo no ace, hein? Como assim? Vem. Ah, velho. Tem que eu comer o primeiro, né, velho. Que bosta, hein? Vem aqui. Toma. Ai, berg. Fudeu. Virei de costa, deu ruim. Eita, respawn. Sai, respawn. Entra aqui. Entra aqui pra você ver. Entra aqui pra você ver. Entra aqui pra você ver. Toma, seu roubado. Uhul. Só vem comigo. Vem com o pai aqui. Vem com o pai. Escorta ele aqui. Papai, escorta ele aqui. Ensina como é que joga de faca, meu camarada. Porra, seu viado. Não corre, não. Vem. Quero você, do martelinho. Seu roubado. Quero te pegar na porrada. Vem aqui na porrada. Não tenho limites, meu camarada. Tô vendo o cara com a chica não. Vai. Toma. Vem com o pai aqui. Vem com o pai aqui. Vem com o pai aqui. Deu ruim pra caralho. Ah, vai até ter correndo, deu. Que bosta. Ai, se pega. Ai, se pega. Toma um aqui, pelo menos. Ah, velho. Que viado. Pai, no 3 barra 26. Tô bonitinho aqui no fregzinho aqui, pelo menos, hein. Qual foi? Ah, mano. Sinistro outro 3. Sinistro... Vem. Deixa um salve aqui pra Vibora Gamer. Que o canal dela tá aqui na descrição do vídeo. Se você quiser se inscrever lá também, que é sucessagem do pai bola. Cyberg. Como assim, velho? Ai, cara, vai me matar aqui. Não vai matar não. Não vai matar não. Não vai matar não. Sai, viado! Porra, mano! Se inscreve lá no canal da Vibora Gamer também. Putz, puta que pariu. Tá foda. Quarenta, aquele barra 26. Não vou acabar perdendo o Ace aqui. Não perdeu-se, com certeza. Não é, meu camarada. Por que eu não consigo segurar o Ace aqui por muito tempo, cara? Suruguinha. Vai, suruguinha. Vai, fica aí dentro. Fica aí dentro. Putz, que... Cadê? Cadê? Esse cara é do martelo. Vem, Zé Martelo. Morreu, Zé Martelo. Vem. Toma. Beleza. Pega mais um aqui. Putz, que pariu. Quarenta, quatro barra 30. Ah, mano. Mentira que pegou, velho. O cara tava no respawn, mas pegou. Esse cara tá... Sinistro rei. Meu Deus, esse cara é um mito. Sai, velho. Sai, velho. Putz, que pariu. Eu tomei broico aqui, velho. Cadê? Vem, agora que você pensa. Vem com o pai aqui, ó. Toma. Caralho, o cara é de costa, velho. É um mito das galáxias mesmo, né, velho. Ah, não vem de respawn, não. Esse é que é meu poder, cara. Toma. Toma. E pegar o triple, hein. Você correu, hein. Não vale correr, não. Putz, esse sinistro rei tá foda. Salve, esse sinistro rei que tá me dando pra sempre aqui. Sai, velho. Sai, velho. Eu queria... Eu queria te dar um porradão, velho. Vem. Eu queria te... Ai, filho da puta, velho. Como assim? 47 barra 42... 47 barra 36, como não? Toma. Ah, mano. Putz, que pariu, velho. Que cara chato, velho. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva... Mentira. No canal, se não for inscrito, não deixe aqui. No canal, se não for inscrito, ainda deixe aquele like no vídeo. Que é nóis, meu camarada. Tamo junto. De apply lá no clã AG, TEP, CN. E é show de bola. O povo perdeu esse provavelmente. Ah, nessa um cara aqui. Tinha que nessa um cara aqui? Precisava disso? Precisava disso, velho. Então é isso. Um abraço. Valeu. Fui. Toma 50 aqui. Eu posso ficar insano, meu camarada. Vem. Fui, galera. Valeu. Já peguei mais dois aqui.